Carlos de Oliveira, o nosso Kaique Pro nos palcos. Kaique Pro nos palcos do Miseu. Vamos lá ver. Veio bem, hein? Super seco. Nossa, tá muito bem. Uau! Kaique de Oliveira apresentando um físico incrível, muito condicionado. Muito condicionado. O front line dele melhorou ainda mais. O abdômen, a linha abdômena tá mais encaixada. Que linha de cintura fina, que físico. Kaique de Oliveira apresentou agora a sua melhor versão. Muito bom, gostei muito. Muito bom. Muito mesmo. Gostei muito. Dá pra ver que ele tá feliz. Dá pra ver que ele tá feliz. Tá feliz com o físico. Ele tá satisfeito com o físico e nós também ficamos.